Rapaziada, iniciando mais um vídeo do Rei de Amiduim. Esse vídeo vai ser uma pegada só com o cavalo, só a tropa aí passeando. Se inscreva, dê o joinha, direto da cidade de Surubim. A partir de agora, mais um vídeo do Rei de Amiduim. Tamo junto! É o aspirante. Nesse vídeo, vamos só mostrar o cavalo pra vocês. Aí, mais uma máquina de cavalo passando. Olha aí, mais um bonito aqui chegando. Outro de lado. Aqui é a picha de aquecimento. Aí, na parede, no último dia em seguida. Maurício Zé toquei no limpo deupa. Essa foto, dentro, o Marinho, o Matheus, o Marcelo, o João Batalha. O que é bem? Está aí, esse vídeo vai ser um vídeo exclusivo, diferenciado Só na pista de aquecimento Estamos aqui na vaquejada do Surubim, se inscreva, deu joinha Aqui estamos com o nome do ocupado Biel, vaqueiro diferente Vai entrar no derba agora? Aspirante Biel, bom dia, satisfação, mais uma vaquejada E a expectativa para essa grande vaquejada Esse final de semana aqui em Surubim Vaquejada é boa, boa de verdade, show Boiada excelente Tudo certo e nada errado Uma senha batida e tem outra para correr Rebancada lotada A equipe é do mastigado da Jumenta aqui, da galera aqui Derramado de show aqui e Alexandre da boiada Surubim, Pernambuco Está aí, a gente segue Mais um vídeo A gente segue na pegada Mais um vídeo dos bastidores Dessa vez está a tropa do jovem iniciante Daqui a pouquinho o derby A gente segue dessa vez só A galera dando passeio de cavalo aqui Gente, isso aqui é uma pista de aquecimento, né? O cavalo antes de entrar na vaquejada Fica aquecendo aqui É um aquecimento constante Até chegar na hora de roubar o boi Aí você não perde nada Toda a movimentação aqui Nessa manhã de sábado É a grande vaquejada, tradição É aqui na cidade de Surubim, Pé Curta aí, show de imagem aí Dessa manhã de sábado Então, o cavalo antes de entrar na vaquejada Dessa manhã de sábado Foi um cavalo antes de entrar na vaquejada Foi um cavalo antes de entrar no Rio Grande do Sul Foi um cavalo antes de entrar no Rio Grande do Sul Olha esse cavalo aí, gente Pra que tem esse cavalo aí? Gente, vamos pegar uma palavrinha com o nosso amigo Pedro Almeida Que tá aqui aquecendo o cavalo pra passar pra gente Tá, né Pedro? Bom dia Palavrinha, qual é a alegria, a satisfação Todo vaqueiro gosta de correr aqui numa grande vaqueada Com tradição feita de surubim, né? Meu nome é Pedro Mira, sou da cidade de Gravatá Tô aqui representando o Casarão 245 Feliz de estar voltando de uma lesão Passei por uma cirurgia recentemente Tô voltando aqui numa vaquejada tradicional Uma das maiores do Brasil O ambiente, o clima, todo vaqueiro sonha, deseja e quer estar aqui E vamos correr boi com fé em Deus E parabenizar os organizadores do evento Pelo tamanho e pela imensidão Nosso amigo Enzo e Gabriel Dá um giro com meu padre Tá montado hoje numa máquina E vai dar uma palavrinha aqui com a gente Mais uma expectativa pra uma grande vaquejada, né? Rapaziada, eu vim aqui hoje aqui no Parque J. Galdino Nos receberam muito bem Vaquejada muito boa A emoção de estar aqui nessa vaquejada Numa grande vaquejada aqui em surubim É fantástico A equipe é terra de vaqueiro Natal Tamo junto? Tamo Mais uma vaqueira se apresentando Já entrou na pista e vai entrar? Vou entrar Teu nome, hein? Ivonete Ivonete Dá mais uma volta, Ivonete Dá mais uma volta Tem nossa amiga Ivonete Vaqueira nesse momento Daqui a pouquinho entra na pista Aí, ó É uma emoção muito grande estar aqui na maior vaquejada do Brasil Na minha opinião A mais tradicional E tamo aqui, com fé em Deus Na luta A equipe tá organizada Graças a Deus Tudo dando certo É de São Caetano Obrigada Essa vaquejada é diferente das outras A gente segue aí com os bastidores da vaquejada Mais um vídeo aí passando minha figura Meu patrão forte Tá aí, ó Segue o aquecimento Pra daqui a pouco a tropa Correr na vaquejada Lembrando que nesse momento É o iniciante, né? É a categoria amador Tá aí passando meu patrão Dá aí, ó Olha pra aí Máquina de cavalo aí Gente A gente agradece Segue em frente A gente segue aí com Aspirante E iniciante na vaquejada Aí, ó Tá aí a pegada Gente, é a maior vaquejada do Brasil Aí, meu amigo Rei do Amendoim Que é Carlos Vítio Diretamente Bom Conselho Papa Caça É emocionante correr aqui no J. Galdino Mais de 80 anos de história Tradição E pra mim Tô realizando o sonho Boa sorte a toda a vaqueirama E parabéns aí pela festa Aos organizadores Um abraço aí pra todo mundo Boa sorte Valeu A equipe é Rancho Beira Rio E Fazenda Flora Encantada Lá em Boa Conselho Terra de Papa Caça Show de imagem aí Vai aí, ó Vai aí, ó A diferença Tropa hoje Feminina, Amador Débita, hein E jovem Feita aí o desenrolado ali, ó E aí Aí, o João Neto vai descendo Trabalhando pra vir Miltinho, o Cavalo Novo, 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 novo Novo, novo, novo Novo, novo, novo Aí, a dobra vai descendo Trabalhando pra Miltinho Ele vai no voo E quarenta, vinte Já Vai a dobra Aí, pois, vai na contra A equipe de aliança Para vir, vem o Pedro Vamos olhar Aí, a dobra Gavala, Pedro Vai Pedro Novo, descendo Vai no voo E vem a Giovana Aí, a dobra Gavala Aí, a oitenta e três Gavala Vai descendo É a Chakra, Amazona São Lorena Matheus Trabalhando pra vir Essa dupla Vai dar abraço ao Loro Lá, que está com a minha Paneiro Vai dar Pedro, a vinte e cinco Adolfo, desde o Meira Desde o Meira Desde o Meira Vinte e sete E carrozinho Dia trinta Hugo Anderson Arrecado Sérgio Bom dia, né Vaquejada diferenciada Todo jovem Todo inicianto na vaquejada Deseja passar aqui Pro Surubim Que é uma vaquejada Muito tradicional, né Desse jeito Desse jeito, meu amigo É uma vaquejada Muito tradicional Muito boa, né Estou correndo meus bois Aqui agora Vim direto pro Mato Grosso Tentar a sorte aqui agora É a equipe, né Equipe de vaquejada Desai do boi Como é que está aqui, PC Rapaz, está Tirando muitos prêmios Já tirou uns dois já Que eu vim por aqui Agora, tentar mais a sorte Aqui no Surubim Agora No J. Galdino Rapaziada A gente agradece aí Mais um vídeo Bastidores Nesse momento Com 10 iniciantes Femininos A gente agradece aí Até a próxima oportunidade De volta A vaquejada Um abraço pra todos Tamo junto A gente agradece aí A gente agradece aí A gente agradece aí